Estão chegando Paulo Casarim, Ricardo Rort, Fernando Meluque, Fernandão, Carlos Maltz, Roberto Cicinha, engenheiros do Havaí de volta do Rio de Janeiro, pra você começar 96 no empalho do Rote Gaúcho que tomou conta do Brasil. Vai garoto! Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada, não ouço nada, o que eu ouço não diz nada. Perdi a conta das pérolas e porcos que eu cruzei pela estrada. Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer. Propaganda é a alma do negócio, no nosso peito bate um ovo muito fácil. Mira laser, miragem de consumo, latas e litros de paz teleguiada. Estou ligado, acaba tudo o que eles têm pra oferecer. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. É o novo sucesso, o novo disco dos Engenheiros do Bahia. 300 mil copias seguidas nesse lançamento. A promessa, primeiro lugar em Brasília. Com mim contrastes, de mãos vazias, eu te encontrei na contramão. Na hora exata, na encruzilhada, na raioeta, a sua informação. Estamos lado a lado e já não temos o que beber. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa direção. Atrás do sol que nos aqueça, minha cabeça não aguenta mais. 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 Música Incendiando o Morigão Super Engenheiros, olha aí, Humbertão, tudo bem garoto? Tudo super. Essa formação com o Fernando já tá quanto tempo, mais de um ano? É, um pouco menos de um ano, é o primeiro disco. O Fernando Deluc foi um dos destaques do RPM nos velhos e bons tempos. É, a gente tá mais ou menos um ano com o Deluc na guitarra, Ricardo também na guitarra e Paulo Casarino, os teclados e acordeão. Além de eu, Humberto e Carlos, que somos membros originais. É verdade. Agora você sente que o panorama musical no Brasil em 96 vai ser mais democrático? Em 95 já melhorou um pouco ou não? Continua aquela coisa no Brasil? Uma fase é só um tipo de música ou é só lambada depois ou só rock ou só música sertaneja? Isso tá mudando ou não? É, eu acho que continua um pouco assim, mas por outro lado as novas tecnologias acabam democratizando tudo. Então eu acho que a tendência pro futuro é a gente ter mais diversidade. Mais por uma questão de tecnologia do que por uma questão de cultura. Eu acho que a tecnologia vai trazer isso. Tá ficando mais fácil se gravar, se tudo, né? Então acho que... Na verdade isso aí também gera uma facilidade, então gera quantidade. É, mas o principal é a diversidade, né? Quer dizer, as pessoas pintarem com sons diferentes e ter espaço pra todo tipo de som, isso é fundamental. Qual é o tipo de público, o perfil do público de vocês? Que eu vejo, vocês tocam em AMFM, motel, caso de massagem, faz show em todos os tipos, né? Como é que é? A gente tem um público heterogêneo, mas super fiel. É engraçado porque engenheiros sempre levam as pessoas a reações super radicais. Ou adoram, ou odeiam, entendeu? Então o nosso público tá legal. Tem meu tema aí? Não tem, é tu ou... É Grêmio ou não é o Internacional? É Grêmio. É uma coisa de gaúcho lá, ou é a favor ou é contra, quer dizer, o cara ou é gremista ou é anti-gremista. Vamos lembrar dessa galera aí, afinal de conto, são 10 anos de sucesso e é difícil uma banda durar 10 anos, especialmente uma banda de rock, que tem tanta gente, né? No caso aqui já são 5, né? Passa mais tempo entre eles do que com a família. Qual foi o primeiro sucesso que pintou aqui, que o Brasil inteiro conheceu o som de vocês? Vamos matar saudade. O nosso primeiro disco, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Não, não é isso aí? É verdade, galera. O cara ficou cheio, e eu tiro um salvo de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar na mão que eu vou passar o ativo em uma vez na baixada Yeah, yeah Não, 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 não. Esquecer tudo que eu disse tudo Talvez você passe o que a rir e me faça Esquecer Toda forma de poder, toda forma de morrer Toda forma de pegar Toda forma de poder, toda forma de poder 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 Vamos lá galera! Vamos lá! E o sucesso do Engenheiro Portaí! Essa luta em quanto tempo? Tem 8 anos. Isso é gratificante, porque hoje em dia tu não fala que o sucesso dura 6 meses, 8 anos na boca de toda a galera. É, nossos 15 minutos estão demorando um pouco. Estão demorando um pouquinho, fez a previsão de 15 minutos, mas quebrou a cara legal. E depois o equipe doi, vamos lá fazer um retrospecto aí. 9 anos de carreira, 9 anos de carreira, 6 anos de carreira. Você me faz correr demais. O quê? Você me faz correr atrás do horizonte dessa raia. Ninguém coberta o silêncio do zero, pois é da raia. Estão sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Se você não possa levar de mãos, nós só precisamos de ir. Vamos lá! Tem o que não temos, nós só temos que ver Sem motivo, sem nenhum cheio de luz Estamos vivos e é tudo, é saber tudo É super, é super, é super, é super, é super, é super Eu vejo o olho, estou de ver E eu tenho os olhos, eu posso estar com você Completamente enganado, eu posso estar com você Do lado errado, mas a dúvida aprecia o da pureza E aí no time, você veja Eu vejo as facas, sempre dizendo, não, 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 não Eu vejo as facas, cortando as mãos, elas parecem em forcas Que foi estúpido Então, de sucesso, engenhe o papai Eu vejo as facas, cortando as mãos, eu posso estar com você Eu vejo as facas, cortando as mãos, eu posso estar com você E aí no time, eu posso estar com você E aí no time, eu posso estar com você Aplausos